Tem prefeituras aqui da nossa região criando novas restrições. A Kelly Borges então volta agora ao vivo para trazer no Balanço Geral os detalhes dessas novas restrições e quais cidades, né Kelly? Isso mesmo, Sabrina. Eu vou começar por São Bento do Sul. Por lá saiu um novo decreto restringindo principalmente a quantidade de pessoas que devem se ficar, permanecer dentro dos supermercados. A gente preparou uma arte para você ver direitinho quais são essas novas regras. Você vai acompanhar aí na tela do Balanço Geral. Agora só pode 30% da capacidade em supermercados. Está proibido o acesso ao supermercado de crianças até 12 anos. E para ir ao supermercado só vai ser permitido também o acesso de uma pessoa por família. Em relação às idas, aos cinemas, teatro, casas noturnas, museus, parques, shows, feiras e eventos, esses permanecem suspensos. Restaurantes, bares, padarias e lanchonetes, elas só podem permanecer até às 10 horas da noite. E 30% da capacidade em bares e restaurantes, também só pode ser permitido 4 pessoas por mesa e que elas também tenham ali entre elas um distanciamento. Estão suspensos jogos recreativos em campos e quadras desportivas. E olha só, para quem não cumprir isso, vale penalização e multa. E o valor dela é de R$ 947,16. E caso continua fazendo as medidas aí, desrespeitando elas, na verdade, que é o caso que eles chamam de reincidência, essa multa aumenta para R$ 4.735,80. E agora eu vou falar de Jaraguá do Sul. Por lá, também já tinha a intenção da Prefeitura publicar um novo decreto. Esse decreto foi publicado hoje e vai funcionar da seguinte forma, as novas restrições. Os bares e as lanchonetes, eles só podem funcionar até às 10 da noite. Os supermercados e verdureiras só podem atender com até 50% da capacidade limite total e ainda precisa disponibilizar funcionários para poder fazer a orientação dessas pessoas de como elas devem se comportar dentro dos locais para evitar o contágio do novo coronavírus. E também a Prefeitura disse que vai suspender até o dia 2 de agosto algumas outras atividades e você vai acompanhar aí para ficar bem claro, certinho, na tela do Balanço Geral. Estão suspensos, então, cinemas, museus e teatros, eventos em formato drive-thru e drive-in que envolvam permanência de pessoas no local, casas de eventos, casas noturnas e parques temáticos, shows, espetáculos, festas e eventos e também eventos esportivos de recriação e apresentações musicais, culturais e também esportivas. E aí, vale a gente destacar, quando fala de apresentação musical, lá pode acontecer, por exemplo, se colocar um telão para apresentar, né, bandas, atrações musicais mesmo tocando ali para uma live e que seja transmitida por esse telão numa praça, por exemplo. E eles não querem que isso aconteça, porque acaba que as pessoas param para acompanhar, o volume é alto, então você acaba ficando mais perto das outras pessoas para poder conversar e isso não pode acontecer, porque aí a gente estaria, né, causando uma aglomeração e contribuindo para a evolução do coronavírus. Então, eles não querem que isso aconteça. O prefeito de Jaraguá do Sul, ele gravou um vídeo para falar sobre essa importância e também por que de adotar essas medidas mais restritivas. Olha só. Estamos enfrentando, provavelmente, o pico da doença. Dentro deste contexto, eu peço encarecidamente que vocês ajudem ainda mais nesta guerra que já está no centésimo, vigésimo dia e ainda não acabou. Nós precisamos estar ainda mais vigilantes. Queremos proteger vidas e, ao mesmo tempo, evitar o desemprego. Mas, para isso, é preciso que a comunidade entenda que agora é hora apenas do essencial. E isso seguindo todas as regras de prevenção e distanciamento. Sem aglomeros, sem exageros, com muito cuidado. Sobre essa fiscalização que a Prefeitura de Jaraguá do Sul vai realizar, ela vai contar com o apoio da Polícia Militar e, claro, com o seu também. Se você ver alguma medida sendo descumprida, você pode denunciar. E o número é o da Polícia Militar, o 190.